E se eu, e se eu não esquecer de ti Mas não dessa forma que o fiz Isso fui só eu a ser, só eu Mas se se enrogar A noção do meu melhor Vem de novo Deseducar-me De estar-me só E se tu, e se te apagaste de mim Mas não como às vezes pedi Isso fui eu só a ser, eu só Ai, se se enrogar A noção do meu melhor Vai de novo Curar-me o vício Eu já só E se o que eu paguei Pagar O que não dormi Forri a encarnar Nas memórias de um puto Sem jeito nenhum E se o que eu paguei Pelo que já esqueci Forri a encarnar Forri a encarnar A noção do meu melhor A noção do meu melhor Mas se se enrogar A noção do meu melhor Vem de novo Vem de novo Deseducar-me De estar só Para o que eu paguei Para o que eu paguei Noção do meu melhor Vai de novo Temos que ir atrás A noção do meu melhor Vem de novo Boa Obrigado.